Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se você diz mais nada, já sabe, deixa o likezinho aqui, se inscreve no canal e aperte o sininho E aqui, ó, tem uma listinha hoje aqui, porque senão eu acabo esquecendo Tá aqui gente, ó, vamos subir a maestria 8, é isso que eu tô aqui E lembrando, hein, Baby Frame, eu não lembro mais nem aonde que a gente tá, Baby Frame o quê? 19, rapaz, essa saga vai longe, se prepare que essa saga vai longe, não esquece, hein Segunda-feira tem o quê? Baby Builds É, acompanhando junto com o Segunda Builds, viu? Vamos lá, teste de maestria, tá, vamos mostrar aqui Eu tenho quatro dicas bem importantes, gente, fica depois aqui da maestria Fica pra te mostrar aqui como que são as dicas, tá O pessoal anda escrevendo algumas coisas no comentário Eu tô anotando aqui, alguns respondo, tá E outros eu tenho que fazer uns vídeos, então aqui eu vou fazer uma explicação pra várias pessoas Eu vou começar a marcar o nome aqui de quem mandar as diquinhas pra fazer os vídeos, é o que é mais fácil Eu tô, porque eu tenho que fazer a cola, se não eu acabei esquecendo Porque aqui a minha cabeça é difícil Vamos lá, maestria Vamos aqui praticar Vamos praticar aqui, ó Vamos praticar primeiro, né É, porque é mais garantido Eu tô aqui com o meu Volt E eu tô fazendo os outros personagens lá, gente Mas aqui, vou até o final Opa, isso aqui como que é? Aqui como é? Dá um tirinho lá? É, só dar um tirinho no vermelho? É só isso? E aí, não tem tanta bolinha Poxa Ah, eu tenho que pular? Ou, aí começa a complicar Não tem tempo, né? É só não cair Eita Vamos lá Vamos lá É dar um tirinho e pular Vamos lá, tudo bem Vai, filha Olha a bolinha vermelha É, não tem bolinha vermelha? Só pular mesmo lá? Então tá bom Só planar aqui, gente Oh, peraí Eu tô acostumado Eu vou dar o Body Dash aqui Aqui Pronto Vamos dar um tirinho na bolinha? Aí Agora eu sei onde que tem que ir Aqui Ali Esse aqui vai ser um pouquinho mais chato, hein Oxi Ah, tá Esse aqui subiu na parede Ah, esse aqui já sou tranquilo Subi E depois Esse aqui Tá Esse aqui vai ser muito difícil Ah, tem ali Tem chance Esse aqui vai voltar de novo Ah, tentativa restante Olha, esse aqui vai ser mais chato, hein Olha só Eu tô perdido aqui Peraí Vamos tomar um impulso Ixi Passou, filha Parece que você precisa de mais treino Hum Tá bom Ainda bem que eu pratiquei Senão Vamos lá Tem que agora ficar Faz tempo que não fazia assim Acostumado com outros personagens Mas Vou tentar de novo aqui Peraí Você viu? Vamos praticar Praticar de novo Você viu como que é? Por isso que é bom praticar, gente Acho que agora já peguei o jeito Vamos lá Praticar Nem sempre vai Ui, quase que fiz a perda do teste Você viu lá Tem três tentativas, gente Se você falhar Só amanhã Só amanhã De manhã Doutindo a bolinha lá Vamos lá Primeiro vou dar uma telebolinha Com esse aqui, ó É o seguinte Vamos pra cá Pular E cai Aí Bota a bolinha Aqui E Segura Uh Isso aqui é mais fácil Tá Uff Se fosse contendo Era ser rapidinho, né? Aqui Opa Esse aqui Esse aqui é mais fácil Segura a parede Apertando o W Porque é aqui que eu errei, né? Tá Vamos ver Esse aqui é um pouquinho mais chato Não Oh, não Não Vai Vamos lá Vai Vamos lá Aqui E segura Aqui E vai Aqui E vai Coloquei esse aqui pra trás um pouquinho Aqui E vai É Aqui Vamos lá Viu Esse aqui Dá um dois toquinhos aqui Agora esse aqui que eu vou mais chatinho Vamos lá Esse perto do barra de espada Aqui Uh Vamos lá É só esse aqui que é mais chato Agora Aí Agora acho que vai valer Opa Tá caindo um negócio aqui Já entendi Se prepara gente Tá começando Fica mais chato Vamos ver Vamos praticar Vamos praticar Já foi Acho que não precisa mais não Acho que dá pra ir Só aquele lá que eu tenho que acertar O finalzinho Esse aqui deu nervosinho Vamos lá Gente Se eu errar Só amanhã Mas vamos lá Vamos tentar Vamos lá É agora É agora amanhã Vamos lá Direto lá Subir de level E Vamos lá Deu pra dar duas praticadinhas Um erro E um acerto Então eu tenho 50% de chance De acertar 50% de chance De errar Mas como são três tentativas Né Vamos lá Mais prático Aqui Aqui Pá Beleza Vai dar um tiro ali Vou dar uma distância assim Muita prática Vamos lá Tentativa Esse pretinho Eu não sei se eu tô Errando ali Não Não Acertei Não acredito Peraí Muita calma Muita calma nessa hora Vamos pegar Vamos lá Volt Vocês preparam Volt Vamos lá Vamos lá Aqui assim Beleza Muita prática Esse aqui Isso Vamos lá Esse aqui Isso Bolinha Olha lá Esse aqui De amor Como é chato Não Aí Esse aqui é mais fácil Esse aqui eu não tenho Não Quase Encorrega Vamos lá Essa bolinha Hum Uuu X X X X X X X Quase Agora aqui Vai a racha Vamos ver se vai Podia dar um salto-bala Lá Não Vou riscar Não Vou pegar aqui E Vai lá Agora é agora Agora Vai lá Não 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 Meu Deus Meu Deus Ele ficou com dó Ela ficou com dó Essa Essa aqui foi Viada Você viu Eu acho que eu Eu acho que eu errei Mas Olha Poxa Nem apareceu Um bichinho aqui Ai meu Deus do céu Essa aqui foi hilária Acho que ela Acho que ela falou Não Acho que eu Acho que deram um Tá Bom Não sei se foi bug Mas eu passei Essa aqui foi Essa foi terrível Bom Mas deixa eu ver o joinha Aqui Seu like Que essa aqui foi Essa aqui Eu sei que eu errei Não errei Mas não importa Passei Aê Essa foi hilária Mas acho que Na minha mente Eu Pisei lá Só que O bichinho foi Falou Vamos lá Continuar Ai meu Deus do céu Se eu chegar lá Eu conseguia Essa aqui Eu Bom Vamos aqui Continuar Essa foi legal Vamos continuar aqui Com a explicação Você viu que Né Você quer falar Certo Bom Dicas Primeiro fazer Sobre Ah Gente Coisa mais rapidinha Fica muito dispersa Com o que gente Com alerta Você vem aqui Alerta Gente O que vem hoje Tá vendo A gente tem um Baron Calma Vou explicar o que é o Baron O Baron Vem a cada Quinze dias Beleza Só que antes Olha só Gente Tá vendo Aqui tá vendo Os alertinhas Isso aqui O reator Orokin Tá vendo É o diagrama Você constrói Você vai pôr no wireframe Pra duplicar A capacidade De 30 pra 60 E aqui É um catarizador Orokin Tá vendo Que ele vai pegar A capacidade De 30 pra 60 Também da arma Tá Então sempre Você vai ficar esperto Isso não é assim Que tem todo dia Aqui Entendeu Tem um prazo Ele vem aí Sei lá Geralmente nas sexta-feiras Como hoje é uma sexta-feira Isso aqui começa a vir Eu já percebi Que sexta-feira Sempre tem umas coisinhas bacanas Então você fica aí Esperto com isso Agora eu vou mostrar pra vocês O que é o Baron O Baron vem A cada sexta-feira sim Sexta não Tá O Baron Vamos lá De pirão nele lá Que eu vou mostrar assim Eu vou dar uma olhadinha Eu já dei uma olhadinha de manhã Só que assim Não tem Pra quem tá iniciando Como eu nessa conta aqui Não é legal Porque Eu tô pobre Gente Eu não tenho Eu não tenho Caiu morto Coitado de mim Não tem Já Rapaz Eu tô aqui ó Juntando platina Vendendo aqui a unha E a sorte que eu ia comprar Um reator aqui Pra colocar no limbo Porque o limbo Que eu tô guardando o limbo Pra assim Eu vou pegar daqui a pouquinho o limbo Quero pôr o reator Pra poder fazer uma build Pra poder fazer index Pra ele me livrar Dessa pobreza Que tá difícil Tá Super task aqui ó Tá vendo ó Eu tenho 11 platina E mais 42 mil de créditos E eu queria juntar mais uma platina Pra comprar mais espaço Eu queria pegar mais 9 platina Pra comprar mais espaço wireframe Com mais Com mais uma platina Que é 12 Eu compro 2 espaços de arma Tá Beleza Então você vai sempre guardando Isso aí na em mente Tá Não gaste com outras coisas Espaço de arma Espaço de wireframe Agora o Baron Que que eu tinha receio Como eu comecei a jogar Com essa conta Faz pouco tempo Que que teria Se ele viesse com uns mods Bacana Legal Que fosse precisar Com um flow E eu ia vender Minha astralha Eu ia ter que virar Pra comprar isso aqui Porque ele vem Sei lá 4, 5, 6 meses Porque teve um item Que eu queria Que era um prisma e chade Olha a muvuca Isso aqui gente É o seguinte Isso aqui É a body Gente Olha só Pensa na muvuca Olha só Uma muvuca Que todo mundo Quer vir O que que tá acontecendo Aqui Eu quero Eu quero Parece um leilão É bem um leilão Mesmo Seguinte Primeiro Eu vou mostrar O que tem lá Nesse bicho Que tá aí dentro Esse bar Você vai transformar Os seus itens Prime Que são os itens Que você tá Pegando no jogo Por Ducati Uma moeda dele Tá Vai ter uma maquininha Primeira aqui Olha Essa maquininha Aqui Negociante Partindo em Um dia e três horas Beleza Vou clicar X aqui Isso aqui São as partes Prime que eu tenho Tá gente Digamos que eu vou Transformar em Ducati Eu tenho um zero Tá Vamos pegar aqui Braton Só que é o seguinte Gente Eu vou dar um clique Aqui E vou abrir a outra tela Pra poder orientar vocês Aqui Lembra que eu ensinei Um vídeo Como fazer Como fazer Como fazer A venda De itens Por platina Deixa eu pegar aqui Eu vou mostrar pra vocês O Braton Prime Eu quero entrar no site Aqui Rapidinho Aqui A gente falou hoje Quanto vale o Braton Prime Tá Vamos lá Eu tô aqui No outro Eu posso até dividir pra vocês Vem cá Mais simples Não Eu vou pegar só o preço Senão vai ficar mudando de tela Vocês vão ficar mais perdidos Que Tem um vídeo explicando bem Sobre isso Eu tô entrando No wireframe market Braton Prime Eu tenho aqui Isso aqui se chama Soquete Mas ele tá Coronha Isso aqui vale Uma platina Gente Uma platina Então assim Não tem necessidade De guardar Eu vou Confirmar Beleza Vamos ver aqui O Chrome Não Eu não gosto de vender Peça de Peça de wireframe Eu gosto de guardar Pra vender Depois do set Galantime Quanto vale Galantime Aqui Tô no site Olhando Galantime Vou pesquisar Ali a Galantime Galantime Prime 7 Só pra vocês terem uma ideia Só pra vocês terem uma ideia A Galantime Essa parte dela aqui Que eu tenho 3 Hoje no marketing vale 3 platina Então eu vou vender Eu vou vender uma só Deixa eu ver mais uma aqui Estradavar 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 Prime Estradavar Prime 7 E o que a gente tem aqui É Um cano Vamos ver quanto Olha Vamos ver quanto Olha o cano 3 platina Eu vou vender Tá vendo? Vocês entenderam? Porque eu tô vendendo Algumas coisinhas Um pouco Eu tenho aqui embaixo Já 105 Ducats Eu tô só vendo aqui A base A base eu não vou vender Não Vamos ver a base A base para M7 A arma é bem cara Assim 55 platina Mas a gente tá pobre Como eu Qualquer platininha Essa parte dela aqui Vale 3 platina Também Mas eu tenho 2 Tá bom né? Só pra explicar pra vocês Eu tô com uma dó De vender aqui Porque algumas coisas Que eu quero vender Quando eu tiver 10 platina Pra cima Quando é muito abaixo Eu prefiro tomar Mendo Ducati Mas eu vou guardar Porque eu vi que aqui Ela vale 55 Ducats O set dela Então eu não vou vender Agora não Tá vendo aqui? Tem uns 105 Ducats Eu vou vender itens Vendi Pode perceber que agora Eu tenho menos Gente Não vai vender Os itens Que só tem 1 Tá? Só se você tiver Muita necessidade Porque tem muitos itens Aqui ó Que vale umas boas Platininha Tá? Então procura não fazer Bobeira aqui Tá? Então fica Na dúvida Consulta Tem um vídeo meu Sobre isso Como transformar Como ficar rico Fazer platina E você dá uma olhadinha Tá? Bom Eu tenho aqui ó 105 Ducati Certo? Que que eu vi Vamos ver aqui ó Como eu já vim de manhã Eu já sei que tem no Baron Tá? Vamos lá Cadê você? Rapaz Que movucaiada né? É tanta frame Tudo que é cor aqui ó Sai da frente Mas você concordou a fila Desgraça Sai daí É eu Tá aqui ó Bom Vamos mostrar o que que tem no Baron Certo? Ó Não se preocupa gente Porque sempre uma hora Vai vir Ele vem de novo Mesmo as porcaria dele Tá? Então aqui ele vem com os Lixaiada Que que tem aqui? Que se eu tivesse Bastante Ducati Que eu compraria aqui? Eu compraria Tá vendo essa parte de armas? Ó Teta Prisma Eu compraria isso aqui Mas olha só 50 mil De crédito Eu não tenho Que mais a gente tem aqui? Enfeite 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 Eu vou falar assim Lixo Lixo Enfeite Enfeite A arma Nossa 200 mil Não tenho Vou ter que esperar que vim Que temos aqui Estatuinha Olha Estatu 250 mil Tá Tudo de fecho Igis White Também não consigo comprar Porque não tem dinheiro Tá vendo? Agora Se aqui tivesse vindo uns mods Prime Bom Compensaria comprar E vender depois E comprar e usar Mas assim gente Nenhum desses mods São bons Tá? Não vale a pena você pegar É 350 Ducats E pagar Depois com o tempo Você pode até comprar Pra colecionar Tá? Mas nada aqui Que assim Esse mod vai fazer A diferença Não Se tivesse vindo um flow Aqui Eu te falaria Bom O flow Aí sim Tem alguns mods Sabe Diário De milique São interessantes Como tem Essa semana aqui Não vale a pena eu gastar Nada Pra comprar aqui Vou esperar ele vir Daqui duas semanas Daqui duas semanas Eu vou ter bastante Eu devo estar com já Mais de um milhão Com certeza Vou ter umas platinhas Bacaninhas Bastante Ducat Porque eu estou fazendo Bastante Caçadas E vou fazer Até Falar sobre Caçadas Daqui a pouquinho Mas fica aí Então entenderam Assim Não vale a pena A gente agora Comprar Porque não tem Nada assim Interessante Nada que é emergencial Na outra semana Daqui duas semanas Se vim Eu aviso pra vocês Vocês já irem acompanhando Provavelmente A gente vai durar Mais umas duas semanas Esse Baby Frames Aqui E a gente vai mostrando Acompanhando Beleza Então vou sair aqui Da nave Entenderam mais ou menos Como que é isso aqui Vou apertar Esque Deixar O relay aqui Eu vou falar um pouquinho Sobre Mais uma 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 ressalva Sobre o sindicato Eu fiz um vídeo anterior Eu dei umas erradinhas Com relação a isso aqui O que eu vou fazer Você consegue também Trabalhar com quatro deles Só que eu prefiro trabalhar Com três sindicatos Sempre upados E com três negativos Porque assim Como esses três Negativos Eu não posso acessar nada E comprar nada aqui Certo? Mas Eu consigo trocar Com alguns amigos Então eu prefiro Deixar esses três O máximo E deixar negativado Esse daqui Para depois O que tiver aqui dentro Eu troco Beleza? Agora eu vou mostrar Como subir de level Vou clicar aqui Vamos subir de level Vamos ver Para subir de level Está vendo? Isso mesmo O que ele pediu? Nórficos E créditos Vem o seguinte Gente Está vendo aqui O limite meu? Deixa eu voltar um pouquinho Para vocês verem 5 mil 22 mil Esse aqui Deu uma upadinha Entendeu? Esse aqui Está neutra Zero Zero Se eu clicar Vou subir primeiro Esse level Aqui Subir de escalão Subir de level Ok Beleza Quando você sobe De level Aqui Se não me engano Ele dá um presente Continuar Deixa eu ver Bom O que ele vai me dar Aqui? Um brasão Por enquanto Esse brasão Não vai mudar nada Eu vou escolher Um que eu achar mais bonitinho Vou pegar esse aqui Beleza Resgatar Vou usar Esse Esse brasão Voltar Tá O que aconteceu Aqui gente Agora eu vou ver Aqui Ver oferendas Aqui em cima Está vendo? Vou ver Na oferenda Ainda não tem nada Que você comprar Aqui tem parte de armas Eu vou ter que ir liberando Aqui Até chegar no level Máximo Ali Porque tem algumas armas Para comprar Tem alguns modos Que é o sarim Que é bacaninha Eu vou jogar de sarim Talvez tenha de volt Aqui também Cada um Vai ter Um tipo de Itens Tá E você Não se preocupa não Que se você tiver aqui Um que você precisa Aí você compra Tá Não Cancela Você compra com os amigos Tá Aqui vocês entenderam né Agora eu vou mostrar Uma outra parte Aqui Só continuar aqui do brasão Antes de fazer uma outra coisa Eu vou trocar de brasão Aqui Como eu preciso daquele ponto Lá Aqui Vamos lá Vou clicar no X aqui Aparência Vou aqui Em anexos Não é anexo Não É Regalia Brasão frontal Steel Meridian Eu vou colocar esse barazão Que eu acabei de pegar Isso aqui Tá Vamos colocar isso aqui Beleza Ah uma corzinha Que Que Amor de Deus Eu não tenho Quando tiver um dinheiro E umas platininhas Como uma corzinha Essa cor dele Tá Ah Precisa um plástico Colar um adesivo Ah Que legal Gente Você pode fazer o seguinte Você pode fazer a rotação Tá vendo Dá uma rotação Aqui Pode rotacionar Pode também deixar ele menor Cadê Largura E altura Fazer o menorzinho Para não ficar Parecendo um Pokémon Já tem tudo menor É o mínimo Para fazer isso aqui Beleza Entendeu Que esse Alpha Aqui Não lembro Que esse Alpha Ah Tá mais forte Menos Tá Beleza Deixa aqui Só um pouquinho Mais bonitinho Show Agora é o seguinte Eu vou falar Subcaçada Gente Eu estou com uma dúvida De caçada E Já falei Subcaçada Já falei Subcaçada O que a gente tem aqui Primeira coisa Como conseguir as relíquias Se você vem aqui Nas relíquias de Void Você vai perceber Gente Que você tem aqui As relíquias Certo Vamos pegar uma relíquia Aqui Vou abrir uma relíquia Primeiro vou ver missões Para mostrar para vocês O que tem Você apertou o X Aqui Olha Esse símbolo aqui Gente São onde você vai conseguir Fazer as caçadinhas Clicou aqui Opa Desculpa Esse aqui do lado Eu estou tão viciado Em clicar aqui Para poder fazer santuário Que eu já fui direto aqui Depois eu explico isso aqui Daqui a pouco Depois eu explico isso aqui Calma Calma Deixa eu fazer o outro lá Primeiro Depois eu explico isso aqui Vamos aqui Caçadinhas Olha o que a gente tem aqui A gente tem sobrevivência Está vendo Que é interessante Sobrevivência mesmo Defesa mesmo Captura mesmo Fogo cruzado Está vendo Aí está fechado Não posso fazer Não posso fazer Não posso fazer Agora vamos falar O que vale a pena aqui O que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Sobrevivência Os dois são bons A sobrevivência mesmo Ela tem a chance Se você dropar Cada 5 minutos Uma relíquia elite Beleza A defesa mesmo Captura mesmo Não vem relíquias Tá Fogo cruzado Também não vem relíquias Sabotagem Não vem relíquias Resgate Não vem Sobrevivência Vem Entendeu Missões de escavação Sobrevivência Defesa Interferência também Se não me engano São missões Que você Escavação também Já falei Então são missões Que você tem A possibilidade de ganhar As relíquias também Então às vezes Você coloca uma relíquia Vai Uma relíquia mesmo Aqui Você pode estar ganhando Uma elite ou a mesmo Também Entendeu Então por isso que é vantagem Por isso que eu gosto De fazer Abrir relíquias Em lugares que tem Defesa Essas coisas Porque você tem mais vantagem Eu vou fazer Uma defesa mesmo Beleza Você entende dessa parte Agora é o seguinte Eu vou explicar um pouquinho Mais pra vocês Sobre essa parte aqui Traço de Void Porque eu acabei Não explicando isso Pra vocês O que é traço de Void Quando você faz a missão No finalzinho Você ganha uns tracinhos De Void Vou apertar o X Aqui Nessa máquina Aqui Pode perceber Aqui em cima Eu tenho 317 A minha capacidade Total De taxa de Void É 500 Eu tenho Fazendo as missões Eu peguei 317 Vou pegar aqui Uma meso Aqui em cima Tem o lit Meso Neo Axe E todos Vou pegar aqui Uma meso Digamos que eu quero Pegar aqui Vamos ver Qual que é o drop Que eu acho Que eu quero pegar Uma base Seria uma Legal Chroma Deixa eu ver Uma coisa Que eu quero pegar Aqui Que eu quero aproveitar Deathcube Cerebro Seria legal Fazer isso aqui Aqui temos aqui Knox Knox Isso aqui já tem Eu vou fazer Eu vou colocar o seguinte Digamos que o que eu tenho Aqui na mesa O D4 E eu queira Esse drop Certo O que acontece Também que tem Que tem um traço Isso aqui é bronze Então a chance De vir isso aqui É muito grande Isso aqui Eu não lembro Se é Acho que é 50% 50% deve ser Vamos chutar 50% Eu não lembro O certo número Aqui tem uma linha Prata Digamos que aqui Seria 20% de chance Tá Tá vendo que aqui tem uma linha Bem teno aqui Que é Uma Tá vendo Uma linhazinha dourada Olha gente Descobri uma coisa Que eu não sabia Tá vendo aqui Olha Agora que eu vou Explicando pra vocês Descobri uma coisinha Olha só Essa linha aqui Se eu pôr a relíquia Assim Certo Sem nada Crua Né Intacta Olha a chance De vir o drop Bronze É grande Certo Se eu pôr aqui Estão percebendo Que eu terminou Na linha Certo Olha só Tá Se eu pôr aqui Olha só Tá E se eu pôr aqui Percebe que A chance de vir o drop Dourado É maior Tá Porque como seria maior Se eu clicar aqui Olha só Vou clicar aqui Acompanha Tá Vou clicar aqui Tá intacta Clicar aqui Um tracinho Eu gasto 25 Tá Trace de void Eu tenho Tá Olha como que é Uma barra marrom Diminuiu E a barrinha Prateada Aumentou E aqui aumentou Também Certo A rara Vou pôr aqui De novo Tá vendo Vou gastar Mais 50 tracos de void Olha como a barrinha Marrom Bronze Diminuiu Né Diminuiu também Um pouquinho Aumentou um pouquinho Essa prata E aumentou a dourada Agora se eu clicar aqui Certo Aumentou um pouco Tudo bem Diminuiu um pouco Certo Mas a chance aqui É maior Pode perceber aqui Eu tenho uma chance grande De vir uma prata Uma boa chance Aumentou para vir uma douradinha E tem aqui Gente eu não sabia disso Sinceramente Eu agora Eu descobri Porque passando o mouse aqui O jogo tem muito detalhe Que você passa desapercebido Eu jogo isso aqui Há dois anos E eu não tinha percebido É tão rápido Você vem aqui Eu pego aqui Eu tenho uma douradinha Tipo um clique Eu não percebi Que tinha esse fator De você que está clicando E já te mostrar Beleza Eu vou agora aprimorar Tá Essa relíquia D4 E vou dar ok Show Pode perceber que aqui Abaixou para 217 Eu não vou gastar Agora eu vou sair aqui O que eu vou fazer Eu vou na missão aqui E vou fazer uma missão De defesa Ok Fica até os 5 minutos Gente Porque geralmente Ela demora 5 minutinhos Até menos Você viu como é viciante De clicar aqui É o sangue São 5 mil Relíquias radiantes E eu sempre venho Clica aqui Clica aqui Automática Vamos lá Defesa Mesmo Beleza Falta 5 minutinhos Eu fiquei rolando Quase que eu perco isso Cliquei lá E vou Colocar minha relíquia radiante Com essa aqui Eu já tinha 3 Mas tudo bem Importância Eu quero pegar essa aqui Porque eu tenho Eu quero fazer um seguidor Prime Quem sabe Mas se o noobzinho Com o seguidor Prime Vou aqui para a missão Ok O certo gente Você pode chamar os amigos Que também é um detalhe Chama 4 players Você mais 3 amigos E se vocês colocarem a mesma relíquia A chance de vir é maior Fica até melhor Do que você fazer Como eu estou fazendo aqui Aleatório Eu estou por uma relíquia minha Radiante Com players aleatórios Eu não indico você fazer isso Por que? Melhor você montar um squadre Aí chama o pessoal Aí fala Gente vamos por relíquia radiante Se eu montar esse tipo de set Aí o pessoal vem E abre com você É mais interessante Que fazer sem aleatório Porque posso dar sorte De vir Posso dar azar De vir em bronze E vir o grupo que montar aqui E não ser um grupo tão bom Tá roxo E eu vou apertar esse aqui Entrou um cara com uma meso Uma meso B4 Tá vendo? Uma B4 radiante Já valeu a pena Tá vendo? O meu é radiante E o do cara é radiante Beleza? Aqui é missãozinha de... Vamos lá Às vezes demora Quatro minutos Cinco minutos Depende dos players Aqui a gente tem Uma coitada Uma Banshee E uma Sanin A Sanin Vai detonar aqui Vai ser rápido Então você que tá aí Assistindo o vídeo Fica de boa aí Que vai ficar legal Tá? E vocês gostaram aí gente? Gostaram do vídeo anterior aí? Como consegui relíquia radiante? Foi uma... Uma dica que deram aí Né? O cara... Ouvir o cara falando assim Estratégie... Estratégie... Aqui é só esperar o pessoal matar, tá? Porque... Nem vou dar mentirinha aqui Tô montando uma... Sabe por que eu tô com uma... Uma sniper? É mal É boazinha, dele Mas nada aqui Eu tô... Eu quero fazer uma... Uma lanca Uma jubicla E vou fazer trio Vou fazer trio Minha conta B Minha conta normal tá lá Sabe o que eu faço minha conta normal? Todo dia Ela não tá parada Eu vou lá Faço assim Como eu tomo esse ar bem alto Eu peguei tudo praticamente Aí eu pego Eu faço o que? De manhã eu acordo Faço o meu sindicato Que é de lei Depois eu... Faço missão de a... Habitar... Não é bitária Que vai é... Missão de área lá Não sei se o nome é essa porcaria O que é? A missão de área lá Que você vai conseguir lá as coisas Né? Faço a missãozinha de área Nossa, esqueci o nome da missão de área Caramba Como que chama aquela missão de área Isso que deu branco Bom, faço a missão de área E depois eu faço uma aranha Né? Mas aí é outra coisa Depois eu mostro pra vocês O que que é Aí faço a minha missãozinha Lá Pego minhas coisinhas E pronto Aí depois que eu faço O meu santuário do dia Elite, né? Lógico Aí gasto lá Algumas coisinhas lá Depois eu mostro pra vocês O que que é E venho pra cá? E faço aí umas baita horas aqui, viu? Para poder mostrar Aí essa aqui é a seguinte Essa parte do Babyframe Né? Ele vai até a maestria 10 E liberar tudo que tem pra liberar Gente, então provável que quando a maestria 10 em diante Eu não vou mais upar o personagem, tá? Mas eu vou continuar mostrando os vídeos O que é possível fazer O quanto de build Então imagina só Eu tenho que Meu Eu tenho que farmar todos os personagens Normal Vocês entenderam, né? Farmar todos os personagens normal Fazer as Babybuilds Entendeu? Depois a gente vai fazer Uma outra sequência Que é segredo Vocês vão gostar Beleza? Então assim Essa 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 Babybuilds aqui Vai longe Meu Tá que tá, viu? Eu tô fazendo aqui Rapaz Eu nunca gravei tanto vídeo Nessa quarentena Nem tô percebendo que tá quarentena Tô gravando vídeo igual louco Mas tá sendo interessante Eu tô revendo muita coisa Que eu não lembrava E descobrindo um monte de coisinha Também Que eu nem sabia que tinha, viu? Igual aquele lance ali da relíquia É tão rápido Você pega Onde tá muito alto A própria Mas você Você nem presta atenção mais Lá ela clica E pega E faz Nem sabia que Ia passando o mouse Ia mostrando lá A porcentagem A barrinha Diminuindo Ó gente Não esquece também O traço de Void ali Importante Aqui ó 9 barra 10 Pegando aquele lá Só fica aí o carinha aqui Todo mundo foi embora Tudo bem Eu nem percebi Mas vai ficar aí o coitado aqui A gente fica aqui Vai ver Os caras foram embora Deixa eu ver se a gente vai conseguir Dropar a relíquia radiante Nossa Agora que eu vi Quase que ela destrói as coisas aqui Borda 3 Nós temos aqui uma Olha essa bancheira Pra tá mais forte Né? Essa bancheira pra tá mais forte O 7 tem mais O bom assim Quando tem dois precebo Eu já teria saído Mas vamos ficar aqui Dog Oh my dog O cara escreveu Oh my dog Oh my dog Oh my god Dog Os caras saem né Ai sim vai fazer isso gente Eu não vou ir até a 10 Senão o vídeo vai ficar gigantesco E se tiverem mais perguntas gente E eu puder responder Eu tô tentando É lógico Ainda como a gente tá com um pouco mais de 6 mil inscritos Eu consigo responder todo mundo Eu espero chegar num tempo que eu não consiga responder todo mundo Mas por uma coisa interessante né Que eu não consigo responder Porque eu não tenho tempo Depois que a gente chegar a 10 mil inscritos 10, 20, sei lá Eu vou tentar responder o máximo possível Todo mundo Entendeu? É lógico Que já chega uma hora Que é humanamente quase impossível A gente já com 100 mil inscritos Rapaz 100 mil inscritos A gente chega lá A gente já chega lá Isso Já chega uma hora Que eu não consegui responder todo mundo Mas aí eu faço um kata Entendeu? Porque É normal né Depois chega um tempo Que tem tempo da gente Que a gente vai falar Meu Porque eu tenho um amigo Não vou falar o nome aqui Ele tem Um canal Mas é canal de legionalista Ele tem 700 mil pessoas E aí eu falei Eu não consigo responder Porque eu tenho lá Vamos ver Ele tem 3, 4 mil e-mail Mensagem por dia O que que veio aqui? Puxa vida Eu pensava Como é que é isso do kata? Ah Eu também 25 do kata? Não vou pegar Porque 25 do kata Gente Já tem um Ih Não vale quase nada Isso aqui Não dá Vou pegar aqui o cromo Porque eu quero montar um crominha Para mim Está vendo que veio uma relíquia aqui Lite Foi muito rápido O drop aqui Está vendo? Veio uma relíquia Está vendo? Então Se eu fosse fazer mais Ah Uma relíquia também veio 3 traços de void Aqui em cima Dá para ver Está vendo? 3 traços de void E uma relíquia E uma relíquia Lite 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 C4 C6 Beleza? E aí se você quiser saber qual relíquia que dropou Você vem aqui dentro Gente Está dúvida Só para finalizar nosso vídeo Tá? Uma Lite Você pode vir aqui gente Escrever C6 Beleza? Aqui você tem o drop dela Tá? Que é interessante Você tem a mesa O equinox A forma Abratam Ah Aproveitando aqui Só para fazer uma Coisinha para vocês Só para poder Finalizar A chave de ouro Está vendo aqui que você tem Forma? Como que faz forma gente? Você tem o diagrama também na caçadinha Pegou o diagrama na caçadinha Você faz aqui Você vem aqui Na sua máquina Tá? Vamos lá Progresso Tem coisa aqui Está vendo? Forma? Então eu tenho uma forma E vou fazer a segunda E olha que já está na régua Tem uma ember Já tem a Excalibur Já tem uma Meg Já tem um Oberon Já tem uma Nova E tem uma Valkyrie Beleza? Agora eu não tenho espaço Eu vou ter que ralar muito Para pegar crédito E platina Para poder pôr espaço Para caber todo mundo aqui Por enquanto Eu estou fazendo gente Eu não vou conseguir Porque eu não tenho espaço Eu tenho acho que três espaços Aí eu vou fazer platina amanhã Para poder vender Comprar espaço Para poder encaixar Todos esses personagens novos Mas tem aqui Olha Tem coisa de três dias Só que uma coisa importante Não se preocupa gente Mesmo que você não tenha espaço E se você quiser fazer Não tem importância Ele não vai te prejudicar Você pode construir Quando eu demorar três dias O Warframe Constrói Não tem espaço Depois pega a platina Consegue colocar o espaço Aí você chama ele Beleza? Então Deixa o likezinho aí E até amanhã pessoal Valeu Até mais E vamos que vamos Falou Até mais E deixa o likezinho E aí E aí